Posso trazer uma matéria da Fórum aqui para a gente debater, que é algo que está me incomodando profundamente. 60 anos do golpe civil militar, não rememorar data pode ser um dos piores erros do Lula. A Polícia Federal está avançando na investigação sobre a tentativa de golpe de Estado, liderada por Jair, com participação de setores das Forças Armadas. Enquanto isso, o país se aproxima do marco histórico de 60 anos do golpe civil militar de 1964. Anualmente, 1º de abril, entidades da sociedade civil realizam atos e atividades para rememorar a ditadura, que censurou, perseguiu, torturou, prendeu e matou defensores da democracia, com o objetivo de homenagear as vítimas e fazer um acordo de memória para que não se esqueça, para que nunca mais aconteça. Apesar da necessidade de relembrar o golpe de Estado e assim evitar que erros do passado sejam repetidos, ainda mais diante de uma nova intentona golpista, o presidente Luiz Inácio afirmou em entrevista que não quer remorrer o passado. Então parece que teve um acerto velado entre Lula e parte das Forças Armadas, de, ó, sociedade civil não vai se manifestar, mas também não quero nada do lado dos militares se manifestando. E aí já tem clube militar preparando a picanha com o Viagra. Tá gostando do papo? Então se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nada e, se puder, ajuda a gente fazendo um Pix. Muito obrigada! O que vocês acham disso, cara? 60 anos, pra mim, porra, devia estar tendo diariamente Paulo Pimenta falando sobre isso e TikTok fazendo dancinha. Não, a fala do Lula foi muito infeliz. O Lula falou que não tem que remorrer o passado, ele foi entrevista com o Kennedy Alencar. A gente até mostrou, acho, aqui, antes de eu ficar doente. Foi uma fala muito infeliz, eu acho que a gente está vivendo esse momento. É uma prova, a prova de que a gente tem que sempre rememorar o passado, não é mais o passado sombrio, é o que está acontecendo agora. É justamente o momento que você tinha que falar mais sobre isso. Eu estava ouvindo um podcast aqui da Folha falando sobre essa geração C, disse que 40% não vê problema em ditadura, ou seja, essa molecada... Como assim, 40%? Eles não sabem, não sabem, porque é desinformação isso, entendeu? Essa geração de, às vezes, de 16 a 25 anos, boa parte não sabe o que foi uma ditadura, entendeu? Estuda mais ou menos na escola e tudo. Então, era o momento de fazer um ato, fazer propaganda na televisão, entendeu? E daí o Lula afinou desse jeito, um jeito covarde, lamentável, isso que o Lula fez. E depois, se acontecer merda daqui dois anos, daqui quatro anos, daqui dez anos, o Lula vai ter responsabilidade também nisso. Exatamente, Fernando. Até porque a janela de oportunidade de responsabilizar, de punir, é agora, cara. A próxima oportunidade que vai ter vai ser depois que esses caras tentarem de novo. Exatamente. E a gente está condenado a isso, senão é responsabilidade. No sentido que, marcar a data, sinceramente, eu acho que a gente tem que caminhar para essa punição. Eu acho que isso vai ser mais educativo. Porque, no fundo, no fundo, o pessoal já está com a mente tão combalida, Claudinho, Fernando, em relação a esse nhenhen que a ditadura não foi tão ruim assim, que só que se enferrou, foi não sei quem, não sei quem. Hoje eu ouvi isso. Eu peguei o Uber para voltar do aeroporto por uma hora dentro do Uber, né, do Galeão. Eu devia ter ido para a casa do Claudinho esperar o trânsito passar. Teria sido melhor. Mas do Galeão até a zona azul, fiquei uma hora lá com o cara. Se eu esperasse passar o trânsito, eu chegava em meia hora rapidinho aqui. Mas brincadeira. Mas a galera está já adotrinada, entendeu? Por isso que eu acho que se você vai lá, faz só uma manifestação também, por maior que ela seja, não vai mudar nada. O que vai mudar, cara, é a gente realmente polir isso para que o exército em construção nunca mais caia nessa lenga-lenga. Pode vir um maluco que for de presidente do Brasil no futuro. Isso é carta fora do baralho. Não faz parte do repertório de coisas possíveis no país como o Brasil. Está aqui o depoimento até do Maurício. Certo, acho que deveria fazer mesmo. Punto à manifestação. Maurício é nosso membro aqui do canal. Meu tio médico foi preso em 64, devolveu o título honoris causa que recebeu a Dona Ecampo pelo fato da mesma homenagem ter se estudado ao Chirabas Passarinho. É brincadeira. A gente tem isso. O Chirabas Passarinho que assinou, ele mesmo assinou, aí sim. Exatamente. Tem uma penca de desinformados que a gente... Não pode nem dizer que não sabia. O cara assinou um negócio absurdo. Depois do que o Luiz falou agora, eu parei para pensar nessa questão do timing da justiça e do timing político. As investigações estão andando. A gente está cada vez com expectativa maior de que a qualquer momento possa ser deflagrado uma nova fase da Tempos Veritats ali que peçam indiciamento ou até prisão preventiva do Bolsonaro ou desses generais aí. Então, eu passo o pano para o Lula se no dia 1º de abril o Xandão decretar a prisão de todo mundo. Aí está... Com verdade, eu entro no plantão ao vivo, me chama. Aí pegaria a volta cascete até o governo fazer uma manifestação. Então, deixa... Vai que... Aliás, é uma segunda-feira, 1º de abril. É uma segunda-feira, exato. Só fazer um registro, fazer um registro que tem a ver com o tema. Poucos filmos brasileiros concorrendo no Festival de Cinema do Salto by Salto Oeste. Era um documentário chamado Codinome Clemente. E ele ganhou o prêmio de melhor documentário. Ele é um... Ele conta a história da... Ele é da diretora Isa Buquerque com o Carlos Eugênio Paz, ex-militante da luta armada da ALN. E ele conta a história da ALN como a ALN pegou em armas e foi para o pau para a ditadura nos anos 70. Ah, é? Ele só foi apresentado agora, esse filme? Foi só apresentado agora. Ele, pelo menos, no mercado internacional. Não sei se ele teve exempção já no Brasil antes. Porque eu lembro, se eu não me engano, ele foi boicotado no governo Bolsonaro aqui. Deixa eu pesquisar aqui alguma coisa assim. Então, ele... Estou vendo aqui, ele estreou no mercado internacional, no Salto by Salto Oeste, e ele ganhou o prêmio Documentary Spotlight. É aqui, ó. Documentário, longa-metragem, Codinome sobre a trajetória do guerrilheiro de Carlos Eugênio Paz. Será objeto de debate e atividade aberta ao público da disciplina Sociologia. Tá. Aqui, o filme que vem sendo alvo de boicote do governo Bolsonaro. Tiveram ações... A premiação foi ontem, ontem à tarde, lá em Austin, no Texas. A gente vai fazer um vídeo especial sobre os premiados de cinema lá no evento. Pô, muito foda, muito foda. Não sabia... O que foi esse... Eu achei aqui, Luiz. Você chegou a ver o documentário? Infelizmente, não. É? Eu só vi o treino, não tenho treino. Esse cara... Não, não, não. Eu estou falando para o nosso programa do cinema. Não, beleza. Não, porque esse cara aqui, eu achei a foto aqui dele, esse Carlos Eugênio Paz, eu acho que ele foi um dos executores do Boyle, assim. Eu estou comentando. Sim, ele tem aquele filme, Ação entre Amigos, é muito baseado na história dele também. É, então, eu acho que ele foi um dos que até aparece naquele documentário, Cidadão Boyle, assim. E ele aparelha... Um dos caras mais proeminentes da LN, nesse aspecto da resistência armada. E foi, acho que a LN, que, se não me engano, foi a LN que sequestrou... O Boyle sequer era um sádico, um cara que... Eu vi um outro filme brasileiro que concorreu, que era um filme chamado Pedágio, muito bom, está aí nas plataformas de streaming, conta a história de uma... É muito interessante o filme. Ah, eu queria muito ver esse filme. Conta uma história de uma mãe de família, que ela é a chefe da família, e o filho dela é drag, faz apresentações e tal, e ela começa a desviar dinheiro do Pedágio, lá de imigrantes, para conseguir pagar o tratamento de conversão dele, para ele deixar de ser gay. É da... É com a Eve Jinkis, né? É com a Eve Jinkis, né? É com a Eve Jinkis, né? Isso, não é? Esse filme eu vi, foi muito bem recebido, mas não foi premiado, mas foi muito bem recebido. É com a Eve Jinkis, aquela que é aparente. Pô, muito maneiro esse Codinômico Clemente aí, eu vou ficar de olho. E os nossos documentários são bons, lembrando que a última vez que a gente teve uma indicação no Oscar foi com Democracia em Vertigem no documentário.